Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Gênesis, capítulo 5. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do Jota Senaveia. Às vezes a gente passa por esses capítulos da palavra que são capítulos que falam de linhagens de famílias e perde detalhes importantes por achar que são capítulos um pouco menos importantes. Esse capítulo de Gênesis 5 aqui apresenta a história da linhagem de Sete. A gente, sinceramente, não é um dos capítulos mais profundos que a gente tem, mas tem alguns ensinamentos que a gente pode tirar aqui do capítulo 5. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de Gênesis. Esse capítulo 5 se divide em trechos que começam com o texto E viveu e terminam com o texto E morreu. A gente vê isso a partir do versículo 19. Está escrito assim, E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias Jared, 962 anos, e morreu. Então, esses trechos E viveu e morreu separam aí algumas partes desse capítulo 5, mas pra gente entender a estrutura, tá? Mas quero falar um pouquinho de Enoque. O texto continua dizendo o seguinte, E viveu Enoque, 65 anos, gerou Metosalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metosalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Tem algumas coisas interessantes aqui. A gente vê que a linhagem de 7, num geral, é uma linhagem que andava com Deus. Que buscava o Senhor, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no outro capítulo. Eles começaram a invocar o nome do Senhor, e a gente vai vendo isso na linhagem de 7. Aqui, então, a gente vê Enoque que foi tomado por Deus e não enfrentou a morte. Esse tomado, a palavra tomado aqui, que na tradução que eu uso, está escrito e tomou Deus, a palavra também pode ser usada para arrebatou, foi levado, coisas desse tipo. Então, dá a entender realmente no texto que Enoque não enfrentou a morte, simplesmente foi arrebatado por Deus aos céus. O que eu aprendo aqui muito rapidamente, gente, é que Deus faz as coisas que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. É muito difícil a gente tentar achar uma resposta do porquê que Enoque não enfrentou a morte. É uma questão até que os teólogos discutem muito, conectando com outros trechos da palavra. E a gente poderia entrar aqui em discussões muito profundas sobre Ah, mas e por que que Enoque foi tomado e não enfrentou a morte? Por que que outros enfrentaram? Mas são discussões meio infrutíferas, na minha opinião, se a gente não está com o intuito mais acadêmico. E não é o intuito aqui do vídeo. Então, o que eu aprendo rapidamente aqui é que Deus faz o que Ele quer, faz quando Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer. Enoque, por algum motivo, Deus quis que ele não enfrentasse a morte. Deus quis que ele fosse tomado. E foi isso que aconteceu. Então, eu creio que a gente precisa se submeter ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Rei, reconhecendo quem Ele é, o Senhor de todas as coisas, e que Ele faz as coisas, como Ele bem entender. Nós, como seus servos, precisamos olhar com espanto e temor para tudo aquilo que o nosso Senhor faz e reconhecer quem Ele é. Enoque, ele não quis que morresse. O texto continua no versículo 25, dizendo o seguinte, Aqui a gente precisa entender que esse Lameque daqui não é o mesmo Lameque que a gente viu na linhagem de Caim. Aquele Lameque da vingança, dos 70 vezes 7, que a gente já falou aqui nesse estudo de Gênesis. É um Lameque da linhagem de Sete. Isso também acontece no Novo Testamento, de personagens terem o mesmo nome. No Novo Testamento, na minha opinião, é até um pouco mais complicado de entender, por todo um contexto histórico. Aqui no Velho Testamento também acontece. É importante a gente entender quem são esses personagens, para a gente não se confundir com coisas simples. Esse Lameque, da linhagem de Sete, uma linhagem que buscava a Deus, que invocava o nome do Senhor. O outro Lameque, da linhagem de Caim, uma linhagem já bem distante do Senhor, com diversos problemas aí em toda essa linhagem familiar que surgiu a partir de Caim. E daí aqui no versículo 28, em diante, a gente vê a primeira apresentação de Noé que a gente tem na palavra. Está escrito assim, Falando então sobre seu filho, Lameque profetiza que ele seria aquele que se arrependeria por tudo que vinha sendo feito, né? Quando Lameque diz no texto aqui, né? Este nos consolará. Essa palavra consolará também pode ser traduzida como se arrependerá, lamentará todas as transgressões que vinham acontecendo. Então, a gente vai ver isso na história de Noé, nos próximos capítulos de Gênesis, que ele vivia em meio a uma sociedade completamente corrompida, porque Deus olha pra terra e tudo que ele vê são pensamentos ruins, atitudes ruins. A gente vai ver isso nos próximos capítulos. Lameque já vem profetizando isso a respeito do filho. E aqui tem bastante coisa pra gente aprender sobre a importância da palavra das autoridades dos pais na vida dos filhos, mas principalmente uma apresentação de Noé aqui, né? Falando que Noé se arrependeria por tudo que vinha acontecendo, mesmo que ele não fosse o causador daquilo tudo, né? Isso também fala sobre um pouco da nossa intercessão, né? Quando nós intercedemos por outras pessoas, quando nós buscamos a Deus por outras pessoas, no lugar de outras pessoas, realmente numa posição intercessória por essas pessoas, e a importância de fazermos isso, né? Noé já era aí um exemplo de pessoa que, segundo a profecia do pai dele, faria isso ali em meio àquele povo. Galera, um capítulo muito simples esse, né? Um capítulo bem simplesinho, mostra aí a linhagem de sete. Agora a gente vai entrar na história de Noé, né? Uma ponte pra história de Noé. Na história de Noé tem bastante coisa pra gente estudar. O capítulo seis mesmo já é um capítulo bem mais intenso. Então a gente entra numa linha aí agora de um estudo um pouco mais aprofundado nesses capítulos que falam de Noé. Tenho terminado esses vídeos aqui como oração. Sei que esse vídeo foi mais curtinho. Tenho terminado esses como oração. Então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela tua palavra, pelo amor que o Senhor nos dispensa todos os dias, pelo teu cuidado por nós. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está fazendo estudo de Gênesis. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada uma delas, Pai. Que o Senhor prospere cada uma delas no teu conhecimento, no conhecimento da tua palavra, naquilo que vai transformar as nossas vidas. Peço então, Pai, que a tua palavra transforme-nos, que a tua palavra toque-nos de uma maneira tão profunda, que transforme o nosso caráter, fazendo com que cada dia a mais nós nos pareçamos com Cristo. Esse é meu pedido, Senhor, que a tua palavra nos transforme, mas que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que tenha acompanhado esses estudos, Pai. Capacita-nos, dá-nos força para continuar estudando todos os dias a tua palavra, meditando naquilo que o Senhor quer nos ensinar. é o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, acredito que agora estão aparecendo outros dois vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz. Ou seja, os filhos e os filhos dos filhos. Fazer de novo essa. Por quê? Por causa do avião, né? Não para de passar avião. Não para de passar avião.